Igreja que tem poder Igreja que tem poder, Espírito Santo se revela Igreja que tem poder, Espírito Santo se revela É a pudeira santa, que irmão É a pudeira santa, que irmão É a pudeira santa, que irmão Eita, meu irmão Tá na hora, tá na hora Vai se corregado, irmão É uma lambada saca, meu pai É uma garçanta aqui do avião Hoje do avião doze Bonito Aqui, vem, vem aqui, vem aqui mesmo Manda essa sapatinha aí, meu irmão Ó, não vai não? Eita, toma sozinho Igreja que tem poder, Espírito Santo se revela Igreja que tem poder, Espírito Santo se revela É a pudeira santa, que irmão É a pudeira santa, Senhor É a pudeira santa, que irmão É a pudeira santa, Senhor Eita, meu irmão Tá na hora, tá na hora Vai se corregado, irmão É uma lambada saca, meu pai É uma garçanta aqui do avião Hoje do avião doze Bonito Aqui, vem, vem, vem aqui, vem aqui mesmo Manda essa sapatinha aí, meu irmão Ó, não vai não? Manda essa sapatinha aí, meu irmão